Opa, olá pessoal, eu sou a Amorinha, e antes de começar esse vídeo eu quero mandar um lambejo pro Vitor, pra Lari e pra Samira, e bora que hoje tem piscina. O que que é, amor? Tá quase pronto aqui o parque, só que eu passei esse... Como é que é? Minha amor, a sua mãe é louquinha. Mas é isso mesmo, hoje nós vamos dar a piscina. Hoje tá muito calor, eu tô suando de ficar parado, eu tô suando, de tanto calor que tá. Não é, amor, tá tão caloroso. Você vai na piscina hoje? Eu não sei. Você vai ou não vai? Vai. E aí, será que eu vou ou não vou? Pra você saber, fica até o final do vídeo. Então, descubram. Eu já limpei a piscina, passei o clorinho, passei o aspirador, tô tudo aqui, passei até a redinha. E aí, gente, tá? Tudo bom? Panqueca. Agora eu vou... Sai daí, ô. Vai, vai, vai. Eu vou desligar aqui a bomba pra parar de fazer barulho. Aí. Parou. Olha que piscina gostosa. Agora eu só vou esperar a patinha terminar de passar o aspirador. E vamos pra piscina. Espero que ela termine logo. Pronto? Pronto. 10 horas depois. Eu, né? Você me errou, né? Eu já tô arrumada faz tempo aqui, ó. Me arrumei. Pode ir, irmão. Pode ir, assim? É. Então, a água tá gelada. Tá? Você sentiu? Para. Vou ser. O quê? Tá muito gelada? Eu vou sentir agora. Só que eu tenho que tirar essa roupa. Eu sinto muito, vocês vão ter que ver minha brana. E aí, quem vai ser o primeiro a entrar nessa piscina? Não, você. E com vocês, a minha mãe mais linda do mundo. Preparada? Não. Não? O que você mora? Tá preparada pra entrar? Eu, o quê? Não tô nada. Você tá preparada pra entrar na piscina? Então, o seguinte. O primeiro passo que vocês têm que fazer é sentar. Sentir a... E jogar. Tá louco. Nossa, tá um gelo. Tá? Tá, tá um gelo. Tá um gelo. Que louco. Mas já entrou assim? Tá gelado. Tá gelado? Tá gelado. Eu já esquento. Uma coisa que eu tenho a dizer é, nunca entre devagar. Vai com tudo, senão você não entra. Ah! A banha da pessoa ainda. É difícil essa banha aí. Não era assim, não. Não era, não. Era assim, ó. Não precisa mostrar essas coisas. Vai. Bora. Tá gelado? Ah, mas tá gostando de pegar também. Ah, então entra com tudo. Vai. Eu tô chorando. Ai, gente, tá tudo muito esperando você entrar aqui. Não é ronda. Duas horas depois. Vai. 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 Eu entrei, você vai entrar. Vai. Dois mil anos depois. Um, dois, três e... Quer um empurrão aí? Vai, amor. Vai, amor. É assim o seu pulo? É. Que maravilhoso. Vê se é que... Tá bom. Quer apostar quem pula melhor? Não. Não. Não é, Panqueca? Vamos fazer uma disputa de pulos. Quem pula melhor. Ah, não. Quem vai decidir é esse. A dona Panqueca quer comprar, né, dona Panquequinha? Eu quero. Olha a cara dela. Ai, peguei. Eu tinha deixado o carro que não tola ali. Cadê a Mora? Mora? Oi, social. Vem aqui. É o que, mãe? Essa água tá gelada. Mora, vem cá, meu amor. É muito, ó, aqui. Olha esse bochechão aí. Mora, quer entrar? Eu não. Eu acho que não vai ser bom a Mora entrar hoje. Ela tomou banho. Não, tá meio gelado também. E ela tomou banho. É. É muito difícil secar ela. E aí? É aí que só vai entrar Panqueca e a gente, se quiser. Se quiser. Você quer? É. Eu o que? Mas se vocês quiserem que a Mora entre aqui na piscina, deixa muito like. Quantos likes, Mora, tem que chegar esse vídeo? Uns mil. Mil likes? Tá bom. Se chegar mil likes nesse vídeo, a gente traz a Mora aqui pra piscina. Isso aí. Vai entrar aqui e vai nadar quase, gente. Ih, pessoal. Será que chega mil likes pra eu entrar na piscina? Se chegar, eu vou ficar muito feliz. E o que você tá comemorando, mãe? Ah, a piscina tá gostosa, amor. Vai falar que não tá. Ah, tá sim. Tá. Não, vai só você se acostumar aqui. Fica mais gostosinha. É. Não é. Deve ser molha a cabeça. Tem que molha a cabeça. Oh, oh. Mas isso aqui é fazer despercebido. Vai. Molha a cabeça. É que eu tô com frio aqui em cima. Molha. Molha. Todo mundo lá em casa. Molha. 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 A gente colocou a mora lá pra dentro, porque se elas entrarem na água, elas vão molhar completamente a mora, né? É. Então nós vamos querer molhar a mora, porque ela tomou banho. Vamos banhando. E não vai ficar com cheio de cachorro molhado. E a rinsa, e a panqueca? Seca rapidinho. Seca rapidinho, e elas vão tomar banho, né? A gente vai dar banho. Vamos fazer um vídeo dando banho nelas. É. Não sei, né? Porque eles não comentaram nada no vídeo pra dar banho. Né, amor? É verdade. Então eu só vou dar banho sem gravar. Eita. Eita. Pão, pãozinho. Pão, pãozinho. Só se ela quiser, papai. Se ela não quiser, pode. Ó, vai ser devagarinho, que tá gelado. A primeira reação da panqueca na água. Panqueca. Ó, pai, você sabe que eu te amo, né? Devagar, papai. Eu não sei nadar. Ou sei. Vai devagar, que tá gelado. A cara dela. Papai, tá gelado. Aquele da boa. Delícia, pãozinho, menina. Tudo bem? Tudo bem aí? Que delícia. Que delícia. Que eu não molho a minha cabeça, que aí eu fico morrendo de frio. Tá sozinha, ó. Tá sozinha. Olha. Não me mata, não, pãozinho. Não, pãozinho. Ó, meu amor de mãe. Vamos lá. Vamos ver se ela nada. Será que ela nada? Ela tá nadando, Lelé? Hã? Bonita. Bonita. Calma, calma, calma. Calma, ela tá aí. Ela tá... Mãe, que está... Mãe, que tá nadando. Minu. Momento da panqueca. Nossa, molhou toda a rede Acabei de colocar as cachorras lá pra cima agora Pra elas poderem secar, coloquei na sacada lá no nosso quarto Porque elas estavam todas molhadas Até uma hora que ela sentou aqui um pouquinho na água Ficou com a poupança, poupança Não, com o que? Poupança É, molhada Agora vamos aproveitar aqui 1, 2, 3 Não faz sentido O que? Você tava ali e agora você tá aqui E foi tipo menos de um segundo Vai, irmã Entrou água no meu ouvido Ai, droga Ele bate na cabeça pra tentar Mas é assim que foi, não é? Pula assim e bate assim Aí sai a aguinha Sai essa água também Nossa senhora Nós íamos fazer o vídeo disputando saltos, né? É, só vou fazer violatra Nós íamos fazer o vídeo disputando salto Mas decidimos deixar Mas decidimos deixar pro próximo Póximo Ai, você tá fazendo assim Não posso? Ah Decidimos pro próximo vídeo Porque muita gente Tá deixando de assistir nossos vídeos Então, quem sabe A gente tá deixando pros próximos vídeos Uma coisa interessante E vocês vão lá assistir, né? Quinta 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 É, pessoal Estamos precisando Que vocês assistam nossos vídeos A Mora tá precisando, né amor? É verdade É verdade É verdade É assim, né? Só isso É verdade Então tá bom Tá, meu amor Tá na hora de sair Você já tá com frio, né? Já De manhãzinha Tava um solzinho, né? Mas agora, olha isso Mas eu tive que ir Fecheu tudo Mas eu já tava limpando E aí não deu pra vir mais cedo Só porque você teve que limpar Depois é o que atraso Depois é o que atraso, né? Ei É Então é isso, pessoal A gente vai encerrar o vídeo por aqui Hoje não vai ser a Mora Que vai encerrar Vai ser a gente Tudo bem pra vocês? Espero que sim Se você gostou da gente Entrar na piscina Com a panquequinha Já deixa seu like Isso E se inscreve no canal Não esquece de se inscrever Por favor Ativa o sino Pra você receber todas as notificações Porque tem gente que não vem aqui Vou parar Tem gente que não vem aqui Porque não tá assinando o sininho Assinando não Clicando no sininho Então clica no sininho Pra vocês voltarem sim E compartilha pra todo mundo Todos seus amigos Colegas Amigos Cachorrinho Manda pra Todo mundo que você conhece Um beijo E até a próxima Cadê o beijo Amorinha Manda pra Manda pra Manda pra